3.6 km para a entrada, que curiosamente é para o lado esquerdo E ela passa aqui por cima do buraco, deve ser bem legal Caraca, a gente é muito super real, a gente já viu muita coisa diferente, mas isso aqui é diferente de tudo Vamos para a terra, ai meu Deus Bom, vamos lá, dia começando aqui em Ponta Grossa, no Paraná A gente está voltando ao deserto Atacama e a gente está enrolando para chegar em São Paulo Principalmente por um motivo, a gente conseguiu subir nessa moto aqui, a Tiger 1200 Rally Explorer Moto top de linha da Triumph, essa moto aqui é da TRX Que faz viagens, guiadas, cursos de pilotagem e locação de moto Então, se você quiser, é possível alocar exatamente essa moto aqui Que eu estou andando para fazer esse roteiro aqui, os nossos roteiros, o roteiro que você quiser E hoje a gente vai quebrar um tabu de muito tempo Porque eu e a Naya, a gente quer conhecer o Buraco do Padre É uma formação aqui do Paraná, perto de Ponta Grossa Que é muito, muito, muito linda Mas a gente só viu na foto até agora, a gente sempre marca e nunca vem E de quebra, já que a gente está aqui, tem o dia inteiro para passear A gente vai no Parque Estadual de Vila Velha Que desde que eu sou criança eu vejo a fotinha amarelada lá no porta-retrato dos meus pais Que eles visitaram e é outro lugar que também eu tenho muita vontade de conhecer Então, primeiro o Parque Estadual de Vila Velha, que a gente já está indo para lá agora E depois o Buraco do Padre Estamos em Ponta Grossa, vamos que vamos A gente vai deixando Ponta Grossa O parque fica mais ou menos vinho Nossa, que lugar lindo aqui do lado, olha Sobrar tempo, tem mais lugar para vir O parque fica a 17 km da cidade só Então a gente pega a estrada sentido Curitiba e chega rapidinho Parece que o parque é na beira do asfalto, até onde eu olhei no mapa Porém, esse é o Parque de Vila Velha Porém, o Buraco do Padre diz que tem uma estradinha de terra para ir Eu lhe um pouco a respeito, mas diz que o pessoal sugerindo não ir com o carro Não ir com a moto, ir com a agência, por causa da estrada de terra Então o que a gente fez? Como a gente vai andar bastante dentro dos parques A gente colocou a roupa mais leve E como eu estou com essa moto alta e pesada Nossa, o portal bonito também É um lugar bonito, deixa eu falar A gente está com as botonas de moto da Alpine Stars De off-road, que é as botas que a gente usou para viajar para Atacama E levou o tênis para andar ali atrás Então, se a terra ficar ruim Pelo menos a gente está bem calçado Para não torcer um pé, para evitar um problema Mas a gente também entra com calma, entra com cuidado Só que essa moto aqui, realmente Apesar dela ter toda essa vocação off-road É uma das qualidades da evolução dela Em relação ao modelo anterior É uma moto muito alta, muito mesmo Mesmo para mim, que tem um i82 Não sou tão baixinho assim E uma moto pesadona também Então, como a gente está se conhecendo Comecinho de relacionamento aqui A gente vai com cuidado Para ver como ela se comporta na terra Vamos que vamos! A placa ali dizendo que a gente já está no Parque Estadual de Vila Velha Aqui no meu GPS 3.3 km para a entrada Que curiosamente é para o lado esquerdo Tem que cruzar a pista para entrar no parque Deve ter algum acesso por dentro da estrada Vamos ver como que é O terreno já começa a ter algum tipo de desenho aqui Mas ainda não dá para ver aquelas formações rochosas do parque O cálice e tudo mais Pelo jeito, a gente vai ter que andar Cadê? 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 Olha por dentro mesmo, acho É, por dentro Olha, mesmo dentro do parque é asfaltado Ah, quer andar na terra E a gente fez a compra toda pelo site dos dois passeios Vamos ver como que é para entrar aqui Olha, não começou bem Ah, estava feliz ontem Que tem um desconto para... Deixa eu sair do sol Tem um desconto para brasileiros Porém, R$20 o guarda-volume Não cabe os dois capacetes A gente ainda veio de bota para trocar por tênis Jaqueta, porque a gente saiu cedo Eu muquei coisa para o parque inteiro Paguei um guarda-volume só É... Sei que é ruim, mas pô Já pagou a entrada do parque Tem que pagar estacionamento Tem que pagar guarda-volume E eu acho que vai ser o dia inteiro assim Vamos ver, tomara que eu esteja errado Mas estamos começando o dia Vamos ver o que vem pela frente Está tudo tão caro Que a gente resolveu pegar um busão Não, brincadeira É o ônibus que leva até os monumentos Vamos dar uma olhada Bom, primeira visita à Lagoa Dourada Acho que é essa aqui Vocês veem que a gente pesquisou muito Para vir para cá Mas a Nath está sabendo Ela falou que é uma furna Em processo terminal de erosão Não é poético? Exatamente Fui eu, inclusive, que escrevi essas placas todas Que estão aqui espalhadas pelo parque Vocês vão ver, quando vierem para cá Algumas associações, por exemplo Um fine de língua para fora Tem vários aqui Rodeando aqui Na região Acho melhor que saírem correndo Que a Nath chegou Esse aqui, por exemplo, está dizendo Que é proibido comer os fines Os fines são nativos daqui E eles fazem com que o processo todo aqui Da biologia do lugar se mantenha vivo Então não coma fines Entreguem todos para mim Proibido finar Essa aqui, por exemplo Após comer os fines que você não deveria ter comido Não jogue o pacotinho no chão Autosplicativo Olha só Agora o negócio é o seguinte Tem duas furnas aqui Na nossa segunda parada São 100 metros de profundidade E 50 fica de vão De buraco E mais 50 preenchido d'água Essa eu quero ver Está aqui do lado Não dá para ver o fundo Caraca, que loucura É tão fundo Que você não consegue nem ver Os 50 metros que dá na água Já sei, já sei E a galera está construindo um elevador panorâmico Que a Nath inventou um Vamos ver se esse daqui enxerga Olha o outro buracão aqui Vendo que a Nath caiu lá no último Ela não vai poder aparecer nesse aqui Esse daqui é só minha alma Olha, uma coisa não dá para falar Que não é bom não Porque é muito bom A estrutura do parque é muito boa Olha essa trioleza E ela passa aqui por cima do buraco Deve ser bem legal Mas hoje a gente está no dia da preguiça Então a gente está passeando Esse é o mais radical do dia Vai ter a ferro de a tarde Mas vai ser tranquilo E agora a gente visita os arenitos Olha lá em cima E eu acho que é lá Que tem aquele em formato de cálice Que é o tradicional aqui do parque Vamos que vamos Olha, eu vou confessar Eu estava achando mais ou menos O passeio das furnas Legal, um dia gostoso e tudo mais Mas isso daqui realmente é impressionante Olha essas formações aqui atrás Formações geológicas de 300 milhões de anos atrás Isso daqui já foi fundo do mar E o sedimento do fundo do mar foi formando isso daqui A Nath é impossível achando que é uma sereia Eu sou uma sereia, eu sou uma sereia Agora eu quero ver quem vai falar que não Só está no fundo do mar A sereia invocada E gente, isso daqui já está demais E ainda tem a taça que a gente chega lá no final O cálice, não sei como chama isso Deixa eu ver, ela tem uma placa E olha só galera Quando isso se formou A terra ainda estava desse jeito Um continentezão Era uma era glacial Está contando aqui Então temperaturas baixíssimas E aqui a formação dos sedimentos Que são uma compactação de areia E que depois deixou de semar Por conta do movimento das placas tectônicas Caraca gente, é muito surreal A gente já viu muita coisa diferente Mas isso aqui é diferente de tudo E é muito grande A gente fica muito perto E é diferente Só sei dizer isso E tem marimbondo ali Que eu estou vendo também Mas pode ser que os marimbondos sejam diferentes também Que eles façam carinho no pique Melhor não testar E aí sereia? Posso falar agora Estou preocupada Olha só galera Caminhada muitíssimo agradável Também está um dia que está ajudando Está sol Mas está um ventinho gelado E aqui tem algumas opções Pouco mais de um quilômetro Até o Cálice Que é o que todo mundo vem ver Que a gente não chegou lá ainda Depois dá para percorrer mais 1,600 Passando por uma floresta Disseram que é bem bonito o passeio também E quem quiser voltar andando para a recepção Mais 900 metros Então tem para todas as distâncias A gente vai fazer o mais curto Porque a gente já está esfuminhado Está cansado também Porque a gente está uma lástima E a gente tem passeio à tarde Lá no Braco do Padre Então para garantir que a gente vai chegar no horário A gente vai até a taça Imagino que a gente chega até a taça E volta Não é isso? Olha que legal galera A taça aqui atrás Eu vou confessar que não é o que mais chama atenção aqui Todas as outras formações São bem marcantes Bem fortes Mas o interessante aqui É como ela afina aqui E essa parte de cima Se sustentou Então para a coroa visita aí do parque A gente chega aqui na taça E aí vai tomar um gole? Polenta com ragu de linguiça E rúcula E queijo Bom, a gente deixa então aqui o parque estadual de Vila Velha E a gente segue para o buraco do padre E a gente achou uma estrelinha de terra que faz um atalho para chegar lá Para não ter que voltar até Ponta Grossa Será que vai dar certo isso? A gente já descobre Vamos para a terra Ai meu Deus Isso aqui está enroscando Não está deixando eu fazer curva E eu acabei de desmigalhar com isso aqui Acho que o pneu traseiro está um pouco baixo O pneu já estava um pouco baixo Já estava percebendo isso Saber que estava vazando para algum lugar Mas de repente na estrada de terra Deu uma boa baixada Cheguei a sacar o kit de macarrãozinho O compressor e tudo mais Mas eu testei primeiro o compressor aqui Porque lá no Atacama Eu já tinha percebido Que o bico dessa moto Não funciona muito bem com o compressor Quando eu vi que não ia dar para encher Eu falei melhor não perder tempo aqui Tentando remendar Melhor pegar a estrada E tentar achar um posto E corrigir E no final das contas Esse macarrãozinho que foi colocado aqui Lá no Atacama Estava vazando pelo cantinho dele O ar O que o borracheiro fez? Colocou outro macarrão Porém colocou a cola em volta Para ver se ela é melhor Então Acabamos tomando a decisão correta De não ficar lá corrigindo na estrada Que ia acabar murchando mais o pneu E a gente não teria como inflar Porque a bomba A bomba não entra Não sei por que nesse bico Só da 1200 até agora Eu tive essa dificuldade Bom, resolvido e a gente volta para a estrada Ou vai ser por asfalto mesmo Não teve jeito Como a gente voltou muito perto da cidade Por conta do posto Aí já não fazia mais sentido Voltar lá na estrada de terra Mas Quem sabe que vem pela frente Vamos que vamos Olha só Nem tudo está perdido 5km de terra Bom, e aqui eu aproveito Coloco no modo Off-road da moto Então o que eu vou ter aqui A ABS desligado Na traseira Controle de tração mais permissível E a moto E a moto Ela trabalha melhor Embaixo das rotações Que é o que a gente costuma utilizar Na estrada de terra Olha a estradinha Parece bem batida Parece que essa sombra aqui Me dificulta ver o que está no claro Mas por o que eu estou vendo aqui Chão bem batidão Essa é uma estrada que passa muita gente Então Não devemos ter muita dor de cabeça E vamos que vamos Até que enfim Vamos conhecer o buraco do padre Faz tempo Que a gente está para vir aqui Cada vez é uma coisa que acontece Que não dá certo Hoje aconteceu Hoje ela também Teve pneu furado Mas Por sorte a gente resolveu isso bem rapidinho Vamos ver se eu consigo dar uma mexidinha Na suspensão dela Está batendo um tanto duro Porque o piso é E tem umas Umas valetas meio Meio dura Meio chata Já estava Um tanto macio Eu deixei mais macio ainda Vamos ver se estava melhorado Deixei no Mais macio possível E a estrada começa a ficar bonita Ah, eu adoro uma estradinha de terra Pode ser pouquinha coisa assim já É um motivo para ficar feliz E o negócio é o seguinte Aqui tudo privatizado Estacionamento cobra É... Chapelaria cobra É... Comida cobra Comida cobra em todo lugar Mas cobra também aqui O Nike é isso aí Não é de ponário Ah, subidinha mais ou menos, hein Não, o controle de tração não deixa subir o vídeo da manhã Hehehe Para encerrar esse episódio Olha o que a gente achou aqui O que a gente achou aqui? E a gente achou ali O que a gente achou aqui? Obrigado.